Hello kids, are you ok? I'm ok. E aí, preparados para mais uma aula? Let's go! Vamos lá? Então nós iniciaremos com o book, né? O class book, aquele da capa azul, e open your book on page 15. Let's go! Isso! Página 15, page 15. Ok, class? Now, nessa lição, nessa página, nós vamos ver aqui algumas regras sobre a segurança no trânsito, né? Vocês lembram que na aula passada nós estávamos trabalhando como as crianças lá da Inglaterra vão para a escola? Vocês lembram disso? Pois bem, então aqui eles vão explicar algumas regras para vocês não correrem risco, né? Principalmente aqueles alunos que vão walking para a escola, né? Caminhando. Até mesmo os pais no trânsito, né? Tem que seguir as regras. Então vamos lá assistir ao vídeo? Olá! Eu sou Super Road Safety, e vou te contar sobre as regras da rua. Trabalho pode ser perigoso. Seguem essas regras e sejam seguros! Seguem essas regras para a escola, né? Caminhando. Você pode cross safely, at the traffic lights, at the zebra crossing, or with the lollipop lady ou man. Don't cross between parked cars. Stop! Look left and right. Listen! Walk across the road. Don't run! Wait for the green man at traffic lights. When you are on your bike, wear a helmet and a reflective vest. Use lights when it's dark. Turminha, a teacher pediu page 15, mas a 15 é no Activity Book. Aqui é 17, ok? Sorry. Então, vamos lá. Tudo que o nosso Super Road Safety disse, está escrito aqui, nessas regrinhas. Então, aqui ó, Rolls of the Road. Então, vamos acompanhar? Traffic, bem, can be dangerous. Follow these rules, be safe. Então, vocês vão acompanhar as regras que nós precisamos, né? Seguir para poder atravessar com segurança. Olha lá. Quando a gente vai walking, né? Para a escola, caminhando, né? Então, olha lá. Find a safe place to cross away from parked cars. Quer dizer, procure um lugar seguro para atravessar longe de carros parados, ok? At the traffic light. Nós precisamos passar no semáforo, né? Traffic light. Ou, at zebra crossing, né? Aqui ó, atravessar na faixa de pedestre. Or, with the lollipop lady or man. Ou com aquelas pessoas que ficam no trânsito, né? Indicando o momento de atravessar ou não, tá? Então, a safe it é cuidado. Muito cuidado para atravessar, né? Então, olha o de baixo agora, ó. Stop. Look, laugh at and ride. Então, se vocês observarem nesse quadrinho, vocês verão os boys, né? Atravessando. Então, ó. Stop. Pare. Look at. Laugh at and ride. Olhe para a esquerda e para a direita. Listen. Ouça, né? Para ver se não está vindo algum carro. Vocês precisam, então, ter muito cuidado. Walk across the road. Don't run. Então, vocês caminhem, né? E não corram quando vocês estiverem passando pela faixa de pedestre. Porque é muito perigoso vocês caírem e não dá tempo de atravessar. Então, caminhem pela faixa de pedestre, ok? Agora, se vocês vão, ó, na bike, nós vimos, né? Na história, que tem alguns alunos que vão by bike para a escola, né? Então, olha lá o que eles estão dizendo. Se vocês acompanharem a figura de baixo, ó. Wear a helmet and a reflective vest. Vocês têm, então, que usar o colete e o capacete, né? Aquele colete reflexivo que enxerga de longe, né? Olha aqui, ó. Helmet and reflective vest, ok? Então, pessoal, agora, vocês vão revisar com a teacher as palavrinhas, ó. Aqui em cima das figuras mesmo. Zebra crossing, traffic lights, left, right, helmet e reflective vest, ok? Então, essas são palavrinhas importantes que nós precisamos ficar atentos. Que são as regrinhas para a segurança no trânsito, né? Atravessar na zebra, observar o semáforo, olhar para os lados, para a direita, para a esquerda. Quando for de bicicleta para algum lugar, não só para a escola, né? Procurar usar o capacete, né? O colete reflexivo, né? Então, pessoal, muita atenção. Vamos lá agora aqui na de baixo, ó. Vamos aumentar aqui para a gente enxergar um pouquinho melhor. Olha lá. É um quiz, pessoal. Do there your own safety quiz. Look, read and say. Então, nós vamos fazer a revisão das palavrinhas. Olha aqui, ó. Number one, ó. Three safe places to cross are. Os três lugares de seguranças para atravessar são... Traffic light, ok? Traffic light. Vamos repetir. Traffic light. Isso. Depois o outro. Zebra crossing. Zebra crossing. And... Lollipop. Late are men, ok? Pode ser uma pessoa da lady, né? Mulher ou um homem. Combinado? Então, estes são os três lugares que nós podemos atravessar a rua com segurança. Aí o number two, pessoal. Stop. Look. Laugh it. And look. Write. And then listen. Então, pare. Olhe para a esquerda. Olhe para a direita. E atente-se a ouvir, né? Se realmente não está vindo nenhum som dos veículos, ok? E number three, on your bike. Quando você, então, vai de bike, olha lá. Wear a helmet and a reflective vest. Então, vocês precisam usar um capacete, né? E o colete reflectivo, né? Então, vamos lá. Essas três regrinhas, né? São muito importantes você guardar. Agora, class, nós vamos lá para o activity book. Agora sim, na page 15, ok? Então, vamos lá. Olha só. Nós precisaremos aqui completar, ler e completar com as novas palavrinhas que nós aprendemos, né? Reflective vest, helmet, left, right, lollipop late, traffic lights já está pronto. E zebra crossing. Vamos ver se vocês guardaram as regrinhas de segurança para atravessar? Então, olha lá. Vamos começar juntos. Find a safe place to cross at the, number one, traffic lights. Então, encontrem um lugar seguro para atravessar. O primeiro lugar seguro é um traffic lights. Procurar um semáforo. Number two. Qual será, class? Vamos ver. Zebra crossing. A faixa de pedestre. Muito atento também. Não podemos atravessar no meio, né? Do quarteirão. A gente precisa procurar uma zebra crossing. Ok? Or with the lollipop lady. No caso aqui, está como lady. Mas pode ser um lollipop man. Tá? Uma pessoa do sexo masculino também. Ok? Aí. Stop. Look. E aí? Vocês param e olham para... Left. Ok? Para a esquerda. And... Right. Para a direita. Depois. Listen. Where are... O que nós precisamos fazer? Ouvir. Usar. Bye-bye. O que a gente precisa? Helmet. And a... Reflective vest, né? Um colete reflectivo. When you are on your bike. Aqui. Quando nós vamos de bike. Ok? Se vocês não conseguiram acompanhar, dá uma pausadinha no vídeo. Que daí dá tudo certo. Combinado? Agora nós vamos para a parte de baixo. Olha só. Essa parte de baixo, pessoal. Nós devemos observar a figura. Olha lá. Look and tick or cross the children that are safe or not safe. Ok? Então, nós vamos observar se as crianças estão fazendo corretamente ou não. Certo? O primeiro já está marcado aqui. Esse daqui, eles já estão com um tick, né, pessoal? Porque eles estão passando pelo lugar correto, né? Usando capacete e usando o colete. Certo? Então, andando de bicicleta com capacete e colete. Certo? Certo? Então, nós fizemos um tick. And this boy. Será que ele está correto? Olha só. Lá nas regrinhas do classbook, ele pede para find a safe place. To cross away. From parked cars. Será que ele está correto, pessoal? Ele está passando próximo aos carros. É perigoso, né? Porque de uma hora para o outro, o carro pode se movimentar e acabar atropelando. Então, essa é uma atitude. Cross. Não está legal. Ok? And this. Daddy and boy. Eles estão corretos? O que eles estão fazendo? Eles estão at the zebra crossing. Ok? Então, eles estão passando pela faixa de pedestre. É um tick. Ok? And this. The girl and boy. Ok or not ok? Are safe or not safe? Andando de bike, sem colete, sem o capacete. Cross, né pessoal? Nós temos as nossas regrinhas para andar de bike, né? Now and this, pessoal. Será que está correto? This boy and this. Another boy. Será, pessoal? Eles estão conversando. Eles não estão olhando para o lado, né? Lembram? Stop. Look left. And right. Será que eles estão atentos? Não, né pessoal? Não estão atentos. And this boy. Olha lá. Ele parou. Né? Stop. Look left. Então, ele está correto, né? Ele parou e está olhando para um lado primeiro, né? Ok. And the kid. The kid. Olha, ela precisou da ajuda de como chama mesmo? Lollipop late. Então, ela está correta também, né? Check. And this boy. Safe or not safe? Cadê a atenção dele, né, pessoal? Ele está olhando para o game dele ou para o céu e ouvindo música. Ele não está. Listen, né? Então, eu acredito que não esteja right. Safe, né? Olha lá. Vamos conferir. Cross. Cross. Exatamente. Conseguiram acompanhar? Bom, agora nós vamos para mais uma atividade. Olha cá. Então, pessoal, aqui nós temos um rap, né? Um rapzinho falando sobre as regras do trânsito. Então, vamos ouvir, que depois eu explico o que nós devemos fazer. Listen. Listening 40. Listen and say the road safety rap. Stop. Look. Listen. Think before you cross the street. Use your eyes, ears and head before you use your feet. Okay? Again. Tentem acompanhar lendo. Listen. Listening 40. Listen and say the road safety rap. Stop. Look. Listen. Think before you cross the street. Use your eyes, ears and head before you use your feet. See, happy, bear. Ele tem rima, né, pessoal? Muito bonitinho. Então, olha lá. Stop. Pare. Look. Olhe. Listen. Ouça. Think. Pense. Before you cross the street. Depois você atravessa a rua. Use your eyes, ears and head. Use seus olhos, ouvidos e cabeça. Before you use your feet. Depois você usa seus pés, né? Então, vocês precisam de muita atenção. Aqui, ó, não podemos esquecer nenhuma dessas regras, hein? E nenhum desses... 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 Movimentos, né? Pra gente atravessar, usar todos os equipamentos, né? Então, agora, pessoal, eles estão pedindo aqui, ó. Draw here. Depois vocês podem decorar, né? Podem desenhar a zebra crossing, traffic lights, né? Os sinais de left e right. Se quiserem desenhar helmet, reflective vest. Então, vocês vão decorar. Então, pediram apenas para decorar. Ok? Então, pessoal, por hoje é só. Nós estamos finalizando a nossa aula. E espero que vocês tenham gostado de aprender algumas regrinhas em inglês de como você atravessar a rua. Em segurança, né? Então, kisses, kisses. Bye, bye. See you next class. Ok? E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL